É, hoje é de Ressonator Guitar. Vamos ver o que vai rolar, hein? Faz um tempão que eu não toco com ele por aí. E com as unheiras também. E com a palheta, né? De polegar. Eu fui ontem lá na M2M, o pessoal tava jogando no Snooper lá. Gostaram do sol, pediram pra eu voltar hoje. Então tô indo lá, tocar lá um pouquinho. Vamos ver o que vai rolar. Vambora. Final da tarde aqui, ó, no Jardim Londrina. E vambora lá pro M2M. Fazer um som lá pros caras. Isso aqui é a Guilherme Dumont Vilares. Tá vazia com esse horário, viu? E é legal virar aqui. Ó que legal aqui, ó, o lugar. Né? Caramba, tem o maior visual aqui, viu? É bem abertão mesmo. E tem umas nuvens escuras passando. Bem na manha mesmo. E tem uma estrelinha lá na ponta. Acho que não dá pra ver aqui no vídeo. Mas olha, tá muito legal, viu? Muito legal mesmo. Só teu trem, né? Amor, ó. A banha com uma da galera, o meu pará. Opa, catara. É só um pouco ainda aí, ó. Eita porra Vai derrubar, pô Vai pra lá Você joga sem a força pra cima Vai pra cima, pô Tá bom Nossa Vai pra ele de novo aqui Isso é igual o D também, mano Vamos na casa Não precisa de parir, mano Faça tudo isso aí, fica só a 1 Aí eu vou e perco Ah, eu não perdi a 1 na reta aí no meio Olha, cara Olha o que ele faz Olha o vinho, olha Abelone 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 Abelone, olha lá Devagar que o povo fica aqui Ó Não passa tudo com o back na frente, mano Back Você mata, tá bem alto Padre que você mata a mãe, tá voltando o bobo Ai, gente Tá sorte Olha aí O que eu falo agora É de uma raiva É de uma raiva É muito pra meta É verdade Bom praia É É É Ó É É Ó É Ó Ó Abreu. Fácil. 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 Se não é descaída, se não é descaída, se não é descaída, cai lá, não sai de nada, não é? Vai certinho, vai certinho. É verdade que é raios do pleco, olha o fleco, olha o fleco! Olha o flecão! Não passa nada. Ai, irmão. Passa, não passa. Olha aqui. Não, não, olha aqui. Olha, olha. Fala é o que é sangue, foi. Só para chegar, só para cair. Não defende ainda. Ah! Ai, aqui. rato que dá pra ficar muito hoje da linha. Vou embora, velho. Música 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 Pega, 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 pega Música Pega, pega, esse do calo Música Péssima, pelo amor de Deus Música Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Pega, vem! Tá certinho, pega! Vou sair, que agora eu vou desfagar Vamos desfagar aqui Vamos desfagar aqui da bomba Ah, pronto! 5, 11 Vamos lá! Não vai espalhar o Bebby O Bebby está bem espalhado Sola! 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 Sola, nada! Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá.